Olha esse batonzinho, que coisa né gente, de louco Isso é batom? Você não tá fazendo batom não, ué? Comprei esse batonzinho que eu vou estrear aqui com vocês E nem abri ele, olha, tava lacrado aqui Quero ver agora pra mim abrir, né? Se eu forçar aqui vai quebrar Ai gente, eu fiz só minhas unhas, não posso estragar É, vai ter que abrir usando essa faquinha Só assim mesmo pra abrir, gente Olha aqui, que cor Vamos ver se vai ficar bem mesmo Nossa, eu vou ter que tirar esse Temos solução para tudo, quase tudo, né? Eu gosto muito de carregar na minha bolsa Esse lencinho aqui, olha O adecido, não deixe de faltar, gente É, removedor para maquiagem Esse lencinho é uma beleza Se vai combinar comigo ou não vai esse batom? Gente, vocês nem imaginam que tem em uma bolsa de uma mulher, né? É de tudo que vocês imaginem e um pouco mais Amo batom Eu vou nas lojas, eu fico olhando assim, ó, já tenho E vou pegando e trazendo Daí, fica velha, tem que jogar fora São muitos Eu gostava muito dos laranjados que eu tinha aqui da Boticário Mas não vem mais aquele tom de laranja Saiu de linha É verdade É super macio Cheio de chiclete, de tutti-frutti Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora Chega bem pertinho para vocês verem Gostei do cheirinho do batom Gostei da cor do batom E vocês gostaram? Vou parando por aqui Deixando aquele forte abraço para todos vocês E a gente vai se ver No próximo vídeo Com a nova sua vida E a gente vai se ver